Meu amigo, a treta já tá louca aqui. Acabei de sofrer um balaço de um vacilo aqui. Não sei como cacete eles me viram. Tentando acertar a cabeça dele, mas o bicho é miserável. Morreu. Precisos de bichinho. Opa! Nossa! Nossa, esse arco é foda, hein, bro? O cara de mais um aqui? Já tô ouvindo sons ali? Acho que eu tô ficando maluco. Tá, vamos dar continuação aqui, galera. Beleza? Essa missão de história. Bora lá. O bagulho aqui, Nathinha. Não tem demais, não. Ó, os bichos. Sim, a missão é por aqui, galera. Deixa eu dar lá no mapa que eu... Sumiu. Cadê? Acho que era pra seguir em frente, né? Ah, é aqui. Acho que torre é um nome bem apropriado pra ela. Olha só esse lugar. O sinal tá vindo de dentro da estrutura principal. De algum lugar lá em cima. Temos que achar um jeito de entrar. Mas fácil falar do que fazer. Que esmaldito, né? Que mané passar? Eu já passei, meu querido. Ah, é mesmo, né? Seu bichinho. Ih, rapaz. É refém. Deve me atirar naquilo ali, não. Cadê? Ih, rapaz. Quem te chamou de covarde? Seu corno aí. Doze. Tô nada. Essas duas aqui é o bichinho bolado, né? Tá, tô chegando aí. Como é que era pra seguir? Tem que tirar? É. É, é mesmo. E aí qual foi? Vai seguir ou vai ficar aí? Tá falando um grego aí? É, vacina. Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Pegar uma munição aqui. Tá, aqui nada demais. Vou levar uma célula dessa aqui pra pôr carne na cabeça de quem precisa. Por que é que eu entro aqui? Espera um pouquinho aí. Você já viu o Echalon? Ele é velho pra caramba e fede a... Eu conheço. O que é que mande é se esconder, rapaz? O que é que mande é se esconder, rapaz? O que é que mande é se esconder, rapaz? O que é que mande é se esconder? Cadê? Cadê? Esferrava-se. Deixa eu mandar esse relevo. Não pode fugir de mim. Esferrava-se. 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 Cadê? Mais alguém? Morreu. Não, não era pra ter caído não. Ih, rapaz. Nossa, eu me matei. Não acredito. Putz, meu. Eu me matei, mano. É porque ele jogou a granada. Aí eu joguei no mesmo tempo e não deu. Cadê? Vacilo. Cadê os caras? Ih, rapaz. Cadê? O que é que tá tirando minha? Ah! E eu com isso? Isso pode ir gastar. Isso pode ir gastar. Quanta confiança. É mesmo, mas é descabida. Quando o bloqueio foi acionado, houve uma queda de energia no que eu acredito ser um prédio de segurança. Eu marquei no mapa. Tem munição por aqui. Tem munição por aqui? E aí, rapaz. Quer ler um sniper? Eu jogo mesmo. ai 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 que que tá tirando aqui esse córner ali palhaço não me diga Acabou a munição da minha 12 Olha os bagulho ali Quem tá precisando de ajuda? Ah, tem mais gente aqui Boa Eu acho bom mesmo Acho que tem munição, tá aí não? Ali tem munição, aqui Ah, aqui Não me diga Calma aí, bro Deixa eu pegar minhas paradas aqui O que é isso aqui? Ah, parada aqui Peguei um bagulho de Spartan aqui Vê o que é o de Spartan Não, não era isso aqui não Cadê? Deixa eu ver pra onde é que eu tenho que ir Tem uns bagulho ali, velho O que é aquilo ali? Só curioso, eu vou dar uma olhada A única forma de entrar é removendo o bloqueio Ah, quem mandaram pra quê? Isso aqui Uma porta? Acho que é Ah tá, eu bloqueei, eu tinha... Ah, tô falando maluco Isso aqui Isso aqui Áudio O que é que foi isso aí? Pois é, velho É o seguinte Guardimos a torre e vamos embora Tá Resumindo O Atriox se matou Pensando que tinha matado nós Só que quem morreu foi ele Pronto, vamos achar uma entrada Vai se ferrando, velho Bicho chato desse bicho de fruto Explode aí E agora Então tá É, galera Eu vou encerrar por aqui A gente continuar na próxima O objetivo era invadir a torre A gente conseguiu E a gente se fez na próxima Deu Falou E fui Fui E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL